O jogo foi ainda pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de Futsal. E logo nos primeiros cinco minutos, o goleiro Alê Falcone iniciou a jogada de troca de passes. Gui Reis recebeu a bola e chutou, marcando o primeiro no Ginásio Rudão. Seis minutos depois, Léo Café cobrou lateral e a bola desviou em Ceará, empatando a partida. Final do primeiro tempo, um a um. No segundo, bons lances para as duas equipes. E na metade da etapa, Amadeu chutou de fora da área. A bola bateu na trave, mas as costas do goleiro ajudou para o desempate, dois a um a récord. O terceiro gol dos beltronenses veio faltando 25 segundos para o final. Novamente dos pés de Amadeu. E faltando apenas dois segundos, Passamane fez o quarto do time da casa, em uma cobrança de tiro livre. Final, Marreco 4, o Marama 1. Agora, o Marreco está com 17 pontos, mesma pontuação do Coronel, e fora da linha de rebaixamento. Amanhã, a equipe do técnico Fabinho Gomes joga em casa contra o São José dos Pinhais, para conquistar uma vaga na segunda fase. Scher banner universitário. O-Sue Mini é a l change who will say, paraeni. Casa Amadeu, osalerコдержou o aliance da área da linha de traz,